MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé. Com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. MÚSICA Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. MÚSICA 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 Não vá fazer as obras primeiro. Entre primeiro no Espírito e então faça as obras e veja o que Deus fará. MÚSICA Ninguém melhor do que Jesus sabia que um homem, antes de fazer a sua obra, antes de ir para o ministério, deve ser cheio do Espírito Santo. E por isto, ele recomendou aos seus homens de confiança, através dos quais ele edificaria sua igreja, pela revelação do Espírito Santo. MÚSICA Ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos do poder do alto. MÚSICA Mas pode-se fazer a obra de Deus, sem esse revestimento? Sim, perfeitamente. O próprio Judas expulsou demônios e curou enfermos, sendo ele um predestinado para ser o traidor. Para ser ele o homicida, aquele que entregaria a Jesus Cristo. Antes de negar a Jesus, Pedro também curou os enfermos, expulsou os demônios. E voltou com os demais, inclusive Judas, alegre, dizendo em teu nome até os demônios se nos sujeitam. Em São Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23, Jesus deixa bem claro que o homem pode fazer a obra de expulsar, de expulsar demônios, maravilhas, curar enfermos, estando em iniquidade. Leiam-se, São Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23. Lá no Velho Testamento, nós encontramos Balaão com uma profecia verdadeira, mas com uma doutrina diabólica. Balaão com uma profecia verdadeira, ele não pôde de maneira alguma amaldiçoar a Israel. Mas, no entanto, a sua doutrina foi diabólica e condenada lá no Apocalipse. Ela forma o trio, ela forma a trindade doutrinária que Deus odeia e aborrece e que levará o mundo chamado cristão para o inferno. São três doutrinas, Nicolaita, Balanita e Jezabelita. Leia que Balaão profetizou somente a verdade. Isto é o suficiente para nós constatarmos que muita coisa pode ser feita e impressionar o povo e arrastar multidões sendo apenas uma coisa supérflua ou melhor dizendo, falsa. Sendo falsa e, se possível, enganaria até os escolhidos. Agora, o caso importante é o que que os escolhidos não serão enganados. Com segurança, nós devemos viver sobre este sentido. Com segurança, nós devemos pregar. Com segurança, nós devemos seguir adiante que os escolhidos não serão enganados. devemos pregar o sinal devemos pregar as obras de Cristo para todos como se prega a cura divina como se prega a salvação. Embora sabendo que nem todos são escolhidos nem todos a aceitarão nem todos viverão a mensagem. Você sabe que nem todos são curados nem todos, portanto, são salvos. Mesmo dizendo que creem na cura divina e lutando pela cura divina e chorando pela cura divina e se arrastando e se sacrificando e dando dinheiro atendendo apelos mercenários muitos não são curados porque o dom de cura divina não está em quem está orando pelos enfermos está no próprio enfermo na própria pessoa que recebe a cura o dom é dádiva de cura divina está na pessoa que recebe a cura e nem todos têm esse dom. você vai numa reunião e é curado e fica pensando que o homem que orou por você é que tem o dom de cura divina não, o dom de cura divina está em você para receber esse dom quer dizer, essa dádiva da cura você precisava de saber disto agora nem todos nem todos são curados embora lamentando embora chorando embora pagando embora crendo mas não são curados assim também é a salvação e muito especialmente o arrebatamento nem todos que choram nem todos que dizem Senhor, Senhor nem todos que clamam nem todos até mesmo que obedecem de uma maneira legal estarão no arrebatamento isso não é para quem quer isso não é para quem corre é para quem Deus chama e isto está testificado dentro do eleito isto é testificado pelo Espírito Santo no coração do Filho de Deus isto é como que o fundo clamando o fundo e havendo um fundo para responder amados ouvintes o que nós estamos nos falando é simplesmente as escrituras porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo aos Gálatas capítulo 3 versículo 27 batizados isto quer dizer emergidos em Cristo vocês não querem apenas umas gotinhas de Cristo quer por isso o batismo é por imersão pois é um tipo isto é verdade um tipo que segundo as palavras de São Pedro nos traz uma boa consciência de que de fato morremos e ressuscitamos com Cristo agora o batismo do Espírito Santo não pode ser outra coisa senão sermos emergidos em Cristo e se somos emergidos em Cristo logo se segue que temos fé genuína em toda a palavra de Deus em todas as promessas de Deus não propriamente nas promessas comuns porque a cura é uma promessa comum os sonhos os dons todas estas coisas são maneiras secundárias de Deus agir agora existem as profundezas das riquezas de Cristo do tesouro do Senhor na palavra e é sendo emergido você sabe que quando o homem mergulha lá nas profundezas da água é que ele vai encontrar a pérola a pedra preciosa lá no fundo então é você penetrar em Cristo Cristo é como um mar de águas vivas e você então deve penetrar se energir ser batizado em Cristo para então encontrar as riquezas de Cristo ter a fé genuína na sua palavra que não faz de nós simplesmente credores dos dons da cura divina das bênçãos materiais mas muito mais possuidores da vida eterna certos e convictos do nosso arrebatamento o profeta diz não vá fazer as obras primeiro entre primeiro no espírito e então faça as obras e veja o que Deus fará não tente fazer as obras primeiro julgando-se salvos muitos tentam salvar a outros quando estão eles próprios perdidos na mensagem estatura do varão perfeito o profeta diz mas somos muitos os que procuramos fazer as obras de Cristo antes que o reflexo de Cristo se encontra em nós ali está o mal encontramos essas coisas sucedendo você bem o sabe e eu também vemos aqueles que tropeçam pelo caminho e encontramos o resto dos pregadores e cristãos ao lado do caminho quer dizer a margem da verdadeira estrada da verdadeira mensagem e isso é porque não entraram corretamente ao assunto e isto é porque não entraram corretamente ao assunto e por isso a sua mensagem a mensagem do profeta desta era enviada por Deus veio para nos ensinar ensinar a igreja a nós mesmos como devemos chegar a ser o lugar da morada do Deus vivo como devemos nos emergir em Cristo como devemos entrar em Cristo antes de tentarmos fazer as obras de Cristo muitos querem impor o sinal em seus lares quando não tem o sinal e por isso procuram impor pela força pela violência mas o sinal não é para ser imposto o sinal é para ser exposto isto há muita diferença o sinal sendo exposto então o anjo negro não pode entrar na sua casa o que é o sinal é o Espírito Santo mas quantos querem dar o que não tem quantos querem fazer de seus filhos aquilo que eles não são quantos pastores querem fazer de seus rebanhos aquilo que eles não são quantos maridos querem que suas mulheres sejam aquilo que eles não são quantas mulheres querem que seus maridos sejam a que elas não são ainda mas não tente fazer a obra não tente converter alguém sem que antes sejam convertidos a sua própria vida a sua vida provocará sede porque porque a sua vida é sal e ela provocará sede naquele que está em contato com você para ser um cristão ou então ele se separará de você dois não andarão juntos se não estiverem de pleno acordo as aves os pássaros da mesma plumagem voam juntos agora vejam amados porque todos quantos hostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo isso é o que Paulo escreveu aos Gáratas capítulo 3 versículo 27 o profeta desta era como o anjo de Apocalipse capítulo 10 versículo 7 veio revelar segredos todos os mistérios de Deus para sua noiva nesta era dentre os quais nós destacamos nesse instante o batismo do Espírito Santo sem sensação ele mostra que emoção não é unção unção não é emoção não se pode confundir uma coisa com outra emocionar todos se emocionam dançar no Espírito gritar cantar falar línguas curar enfermos todos podem fazer agora ele disse que quando nós nos nos imergimos em Cristo a coisa é diferente nosso Espírito é limpo é novo é verdadeiro é tranquilo e sério porém no obstante cheio do gozo do Senhor não é porque o batismo do Espírito Santo verdadeiro é sem sensação você sabe que os pentecostais estão baseados simplesmente em sensação se falou língua é batizado com o Espírito Santo não importa a vida que leve não importa a maneira que esteja vivendo não não o sétimo anjo vem acabar com esta confusão ele mostra que o verdadeiro batismo do Espírito Santo é a pessoa ser imergida em Cristo e por isso tem uma fé genuína em toda palavra de Deus e essa fé é demonstrada é expressada através da obediência a cada palavra do Senhor o Espírito Santo veio de fato como promessa para isso nos guiar em toda a verdade ao pé da letra agora apesar disto apesar das evidências da sensação da emoção não ser o sinal verdadeiro a prova verdadeira do Espírito Santo o cristão verdadeiro deveria ser mais exuberante e cheio de prazer no Senhor do que o mundo quando saboreia as delícias de seus prazeres porque tanto os cristãos como os homens do mundo são humanos ambos têm emoções a diferença é que o coração e as emoções do cristão estão inteiramente no Senhor da glória e seu amor enquanto que o mundo satisfaz a carne a alegria do cristão está no cumprimento da palavra de Deus como disse Maria a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus o meu Salvador onde está sua alegria o que move com seu vaso de emoção é o gol do futebol é a cena sensual e provocante adúltera daquela novela aquela cena de amor são os tiros daquele bandido no cinema o que é que mexe com seu vaso de emoção esta palavra te emociona a mensagem de Elias era alegria para Jezabel não ela tinha foguedos ela tinha alegria ela tinha emoção mas não com a mensagem de Elias a igreja desta era tem alegria tem emoção com a mensagem de Elias não a sua emoção está simplesmente naquilo que é terreno naquilo que é material seus olhos estão na aparência terrena e o reino de Deus não vem com aparência terrena com aparência humana o reino de Deus vem é espiritualmente portanto antes de tudo temos de entrar no espírito para nos emocionarmos para sentirmos o prazer daquilo que é espiritual isto é a mensagem isto é a palavra de Deus isto é estar em Cristo sob todas as circunstâncias desta vida Deus os abençoe ouvintes no nome de nosso Senhor Jesus Cristo amém Música Música O Espírito do Senhor é sobre mim Pois me ungiu pra boas novas proclamar Tenho a mensagem de salvação ao pecador Posso remir ao homem que me aceitar Esta é a mensagem de virtude e de amor Que o profeta Isaías paticinou Cristo é o mesmo, seu poder jamais mudou Vem já amigo, aceita Cristo, Deus salvador O Espírito do Senhor ungiu a mim Para curar os quebrantados de coração Para curar qualquer doença tenho poder E libertar todo cativo da prisão Esta é a mensagem de virtude e de amor Que o profeta Isaías paticinou Cristo é o mesmo, seu poder jamais mudou Vem já amigo, aceita Cristo, Deus salvador Eu confio no Senhor Eu confio no Senhor Em Jesus de Nazaré Em Jesus de Nazaré Quero crer no seu amor E ficar firme na fé 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 A palavra é minha espada Com a qual eu lutarei Contra os ardidos do mundo Com Jesus eu vencerei Para sempre o vencerei Para sempre o seguirei Só o meu Jesus Só o meu Jesus É quem pode me valer Sustentar a minha fé Dar-me graça pra vencer Eu confio no Senhor Eu confio no Senhor Em Jesus de Nazaré Quero crer no seu amor Quero ser o vencedor Pela palavra da fé Eu confio no Senhor Eu confio no Senhor Eu confio no Senhor Em Jesus de Nazaré Quero crer no seu amor Quero ser o vencedor Pela palavra da fé Pela palavra da fé Cose o vencedor Pela palavra da fé